Boa tarde fazendeiro! Boa tarde fazendeira! Seja bem-vindo, bem-vinda ao canal Raidei Vário. Se for novo, nova no canal, não se esqueça de clicar no botão inscrito, se inscreva, se inscrever no canal, clicar no sininho para ativar todas as notificações. Agora 12 horas e 56 minutos, é bem atrasado, né gente? Pessoal, já temos evento aqui de novo, gente! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus! Ó, já vamos fazer isso aqui de barra, que a gente tem aquela barra ali. Bora lá, né gente? Bora fazer essa bodega aqui. Gente, eu peguei três! Ah, aqui. Pronto. Nossa Senhora, pessoal! Três negócios apimentados aí. Três é quatro, calma aí, deixa eu ver aqui. São quatro, quatro pipoca apimentada. Bora fazer, né? Acabou minha pimenta. Cadê minha pimenta? Pimenta acabou. Eu nem tenho pimenta, gente. Ô, meu Deus! Deixa eu ver se vai dar. Dá. Um, dois, três, quatro. A pimenta eu coloquei para fazer. Bora colocar quatro negócios aqui de torta e de cenoura para fazer. Um, dois, três, quatro. Deixa eu ver se é quatro mesmo. Quatro. Cinco negócios frescos ali. Gente, como é que eu faço as três, gente? Olha aí. Ah, deixa eu escolher você aqui, né? Pelo amor de Deus. Alimentar quinze porcos? Alimentar quinze porcos é mole. Deixa eu ver se eu tenho. Tenho, não. Onde é que tá o dos porcos? Tá aqui. Bora alimentar os quinze porcos aqui. Mas primeiro, deixa eu pegar essa tarefa aqui, né, pessoal? Se não dá MRDA. Olha, eu nem olhei se tinha de colher. Não, não tem de colher, não. Vou alimentar esse polvo aqui. Bora fazer essa bodega aqui, só. Pronto. Deixa eu coletar você. Fazer três daquele ali. Cara, eu coloquei exatamente três para fazer ontem. e parecia que eu tava até adivinhando. Ó, um, dois, três. Cara, que beleza, hein? Deixa eu colher você. Esse de suco aqui, cinco sucos? Cara, eu coloquei cinco sucos ontem para fazer. Parecia até que eu sabia, né? Só que não, né, xaxão? É, aquele outro ali. Três sucos de cereja. Um, dois, três. Nossa, gente, coletar cinco fatias de bacon, tá de brincar? É sacanagem, né? É sacanagem, cara. Deixa eu colocar aqui a ração de porco para fazer. Três, seis, nove, doze, quinze. Pronto. Se de noite eu faço esse. O suco eu coloquei. Deixa eu ver aquele trenzinho ali. Esse sanduba aqui eu preciso de arfaça. A gente tem arfaça. É colher um? Deixa eu ver de novo ali. Deixa eu ver. Cinco. Não, colher três. Três? Eu nem tenho alface para isso tudo. Ó, meu Deus. Mas dá para não fazer. Um, dois, três. Prontinho, gente. Aquele está fazendo, aquele também. Aquele, aquele. E aquele ali só de noite. Ô, Danilo Gentili. É. Eu coloquei a ração de porco para fazer. Nossa, gente. Quando é que termina essa bodeguinha aqui, gente? Deixa eu ver se está escrito ali em cima. O evento termina em onze dias? Maldãos! Eu preciso terminar esse trilogo, gente. Eu estou atrasado da vida. E vocês aí, gente? Já fizeram quantos pontos? Eu já estou com quinhentos, né? Estou com setecentos e dez pontos já. Deixa eu ver quantos pontos eu preciso de diário até o final. Nossa, são quinze mil? Eu acho que da última vez era onze mil. Deixa eu pegar o calculador aqui. E vou pegar quinze. Um, dois, três. Dividido por onze. É igual. Eu tenho que fazer mil e trezentos pontos por dia, gente. Eu fiz setecentos. Então, de noite, eu tenho que alcançar. Fechar essa meta aí, né? Será que eu consigo? Deixa eu ver aqui uma coisa. Oitenta com sessenta são cento e quarenta. Cento e quarenta. Cento e quarenta. Quatrocentos e oitenta. Quatrocentos e oitenta. Quinhentos, seiscentos. À noite, eu vou fazer setecentos pontos. Vai para mil e quatrocentos. Então, isso aqui vai ficar lindo e maravilhoso. Minha meta de hoje, eu vou conseguir chegar. Então, gente. É isso, né? Eu vou partir aqui. E de noite, eu volto com mais vídeos para vocês aí. Beleza? Abraço para vocês. Eu não vou futucar mais aqui. Na verdade, eu vou dar uma passada nessa outra aqui também. Na Odinha, né, gente? Bora cuidar da Odinha aqui também. Bora ver o que a gente tem para fazer aqui. Só que dessa vez, eu vou ser mais inteligente. Se tiver tarefa de alimentar, eu só vou alimentar depois que eu ver que não for aparecer mais nenhuma para colher. Olha, gente. Eu acho que isso aqui eu coloquei para fazer. Nossa, eu coloquei. Que coisa linda. Um, dois, três. Olha que beleza. Que beleza, Creuza. Aquilo ali eu tenho que colocar para fazer. Deixa eu ver isso aqui. Eu vou esperar as outras aparecerem primeiro para ver o que eu faço ou deixo de fazer. Deixa eu pular esse negócio aqui. Isso aqui eu vou passar depois. Pegar cinco potes. Nossa, a gente tem cinco potes ali. Caraca, beleza. Um, dois, três, quatro, cinco. Pronto. Aquilo ali é colher dez ovos. Bora colher dez ovitos. A gente já tem ração, né? Então, tá maravilha. Que bustica, gente. Gente, eu não peguei a tarefa, gente. Eu não peguei a tarefa. Oh, my God. Bolo de romã. Três bolos de romã. Ai, gente do céu. Neiva do céu. Mas como é que pode? Um, dois, três. Os bolos de romã eu coloquei para fazer. Três pelinhas. As pelinhas a gente tem, né? Coisa linda. Um, dois, três. E isso aqui é aquela tigelinha azul. Eu não tenho a tigelinha azul. Vamos fazer ela. Um, dois, três. Pronto. Quatro barras. Nossa, quatro barras nós temos. Um, dois, três, quatro. Pronto. Deixa eu colocar aquele primeiro ali para fazer. Que é isso aqui, né? Se eu não me engano. São quanto? Três? Três. Um, dois, três. Nossa, gente. Está cheio de tartelha ainda. Mas acho que dá tempo. O primeiro eu coloquei para fazer. Agora vamos no sorvete aqui. Sorvete branco. Um, dois, três. É só três mesmo? Sim. O primeiro eu coloquei. O segundo. O terceiro eu fiz MRDA. O quarto eu coloquei. Esse aqui é colete quatro unidades. De cabra. Bora lá. Prontinho. Três pipocas de chocolate. Choque, 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 chocolate. Calma aí. Deixa eu conferir se é três mesmo. Deixa eu olhar aqui. Vai, trem. Sai daí de cima. Então, bora lá. Um, dois, três. Primeiro eu coloquei. Segundo eu coloquei. O quarto eu fiz MRDA. O quinto eu coloquei. Aquele eu coloquei. Aquele eu coloquei. Quantos pontos a gente tem? A gente tem 640. Era para ser mais, né? Mas eu fiz coisa errada aqui. Na verdade aqui, gente, era para ser 840. Mas os ovos ali, pelo amor de Deus, né? Então, mais tarde, eu vou conseguir 90. 90, 170. 170, 370. 370, 470. 510. 510. 640. 640, 700. 800. Eu vou conseguir 800 pontos. 800 com 600. E, consequentemente, vai ter mais alguma que eu vou estar fazendo. Que vai ficar mais lindo. Então, gente, aqui é isso. Eu não vou fazer mais nada. Agora, eu vou focar nesse evento agora, né? Fazendo. Cara, eu não estou tendo um minuto de paz e sossego, gente. Mas é gostosinho, né, gente? Deixa eu ver os brindes que temos aqui. Bora ver aqui. Nossa, gente. Tem 100 acesivinhos ali. Nossa, tem 300 acesivinhos. Nossa, tem 600. Tem mil. Olha esse ícone ali, como é que é bonitinho. Nossa, gente. 1.300 acesivinhos. Nossa, senhora. Gente dos... Neiva do céu. Eu vou ter que olhar o que eu vou pegar desses trenhos aqui. Aqueles acesivinhos ali, gente. Nossa senhora, hein? Nem sei o que eu vou pegar aqui. Na boa. Caramba, hein, gente? Que delícia isso. A Supercell tá... Que tá, viu? Nossa senhora. Pessoal, um abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Eu vou continuar um trabalho que eu tenho pra fazer aqui. De noite, eu volto com mais vídeo pra vocês. Live, né, gente? Conto com a sua participação. Deixa aquele joinha aí, você que não deixou, beleza? E... Até de noite. Tenha um ótimo dia. Abraços e fiquem com Deus. Fui!